Os candidatos aprovados na segunda chamada do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, tem até amanhã, dia 17, para se matricular nas instituições que foram convocados. Os cursos técnicos e profissionalizantes têm início previsto de 3 a 31 de agosto. Neste ano, o SISUTEC oferece mais de 83 mil vagas em 515 municípios do país para estudantes que já tenham terminado o ensino médio e feito o Exame Nacional do Ensino Médio. As inscrições para vagas restantes começam no dia 20 de julho. Mais informações em sisutec.mec.gov.br.